Olha meus amores, um aquário não é apenas uma peça decorativa viva numa casa não, viu? A beleza das plantas de várias formas, o movimento dos peixes de várias cores, também tem um papel terapêutico. Ficar contemplando um aquário, igual eu falei para o Buganza, ajuda a diminuir a ansiedade e a tensão. Vocês sabiam disso? Então presta atenção nessa matéria para você conhecer um pouquinho mais desse mundo dos organismos aquáticos. Meus amores, hoje a gente vai conhecer o mundo dos aquários. O Edson é especialista nisso, ele é especialista em aquários, em peixes e nesse mundo todo de organismos aquáticos. Edson, boa tarde, querido. Tudo bem? Que coisa linda, né? Esse mundo aí. É um hobby, é uma terapia para alguns também, né? Vamos conhecer um pouquinho. Esse que está aqui atrás da gente é um aquário marinho, é isso? Isso, é um aquário misto. Misto? Tem corais, peixes, né? Por que misto? Não só peixes, né? Se você pensa em aquário, pensa só em peixe. Mas aqui é água salgada. Isso, é um aquário de água salgada. Água salgada. E aí a gente tem peixes todos marinhos, lógico, e tem outros organismos. Tudo isso que a gente está vendo nesse aquário aqui é vivo, Edson? Isso, é tudo vivo. Tudo vivo. A gente tem corais, tem moluscos, crustáceos, tem vários organismos aqui. Qual que é mais trabalhoso para a gente cuidar? É o de água doce ou o de água salgada? O de água salgada exige um pouco mais de conhecimento. O de água salgada. O de água doce é mais fácil, assim. É mais tranquilo. Que tipo de conhecimento, assim, precisa para ter o de água doce? O de água salgada, desculpa. O de água salgada? Não, na verdade, é mais conhecimento técnico, tá? Entendi. Mas isso tudo você repassa na hora que a pessoa... Na hora que a pessoa adquire um aquário. Aham. Toda a instrução. Você optou por ter um aquário de água salgada, aí você vai lá, vai instruir. É, a gente também faz um acompanhamento mais próximo. A gente vai lá, mexe no aquário tudo e limpe. Existe, custamos esse serviço também. Gente, para tudo! Para tudo, que eu encontrei o Nemo. Olha que coisa mais linda. Eles estão brigando ali, parece, Edson? Eles estão disputando território. Disputando território. Que coisa mais linda. E esse movimento todo aí, o que é isso aí? É um coral. É, na verdade, é uma colônia de coral. E olha só, gente. Eu encontrei o Nemo e encontrei a Dori também, amiguinha do Nemo. Vocês lembram do filme? Essa é a Dori, né, Edson? Isso, essa é a Dori. Muito linda, gente. E dá para ter tubarão também, viu, gente? Dentro de casa aí, num aquário marinho. Esse tubarão aqui, você estava me contando que tem uma história muito especial, né, Edson? Pois é, ele já está há um tempo com a gente. A gente pintou nos jumbando esse tubarão e nasceu aqui na loja, né? É bem interessante. Eu não comprei tubarão, eu comprei um ovo de tubarão. Não acredito nisso, gente. É, ele recordou aqui na loja. Jura? Jura. Esse daqui você não vende, então, para ninguém? É teu filho? Não, eu não quero. A gente vai alimentar ele agora. Ele come pedaços de lula, é isso? Isso. Olha, ele já está ali. Ele está interessado pela câmera ali, ó. É legal. Que lindo, ele é todo listrado. E quanto tempo vive, em média, mais ou menos um peixe de água salgada, Edson? A Fernanda varia, tá? A Maria é muito da espécie, mas de 5 a 15 anos. Tá aí, vocês conheceram um pouquinho hoje do mundo dos aquários, aquários marinhos, que são lindos e que dá para você ter aí na sua casa, né, Edson? É verdade, obrigado, viu, por ter vindo visitar. Imagina. Eu que agradeço. E eu vou ficar aqui, posso ficar aqui mais um pouquinho? Deve, né? Que transmite uma paz, uma calma, ficar olhando para eles, posso? É, pode, pode ser. Então tá bom, obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada.